Salve Maria! Mais uma vez, hoje em especial, para meditarmos nesse terceiro domingo do Advento. O Advento, com esse estímulo, esse convite à alegria, porque a vinda de Cristo está iminente. Sim, esse terceiro domingo do Advento é chamado liturgicamente o Domingo Gaudete. E a alegria não é um esforço nosso, é dom de Deus. Mas nós precisamos pedir esse dom da alegria, principalmente neste Advento tão atípico, as portas do Natal e às vezes alguém pode falar assim, minha irmã, cadê o Natal? Cadê as luzes, as cores, os presentes, a movimentação do pessoal? Vamos fazer um exame de consciência deste ano que passou, deste momento que estamos vivendo, mas um exame de consciência diferenciado, que nos estimula a alegria. Vemos os tempos que nos acometem, esses problemas que nos acometem, mas que não é capaz de tirar a alegria do coração. Porque esse é o ponto principal que nós devemos focar neste Domingo Gaudete. Alegrar o nosso coração com o Cristo que vem. O período de Advento tem personagens muito importantes, personagens que realmente existiram, como Maria Santíssima, Isaías, hoje em especial São João Batista. E a mensagem de São João Batista para nós, hoje é a seguinte, convém que ele cresça e que ele cresça e que eu diminua. Então não são os esforços com as coisas externas e materiais que nos vão trazer essa alegria da iminência do Natal. Mas sim, focarmos no centro que é Jesus, focarmos no aniversariante. Então somos convidados hoje a não se dispersar com as luzes, e esse período vem nos ajudando, né? Não nos dispersar com a movimentação, com a correria, para centrarmos o nosso coração em Jesus. Porque o mais importante é esse encontro com Cristo, esse meu encontro pessoal com Jesus, que se revela menino, frágil, mas bondoso, amoroso, na Gruta de Belém. Posso ajudá-los numa seguinte reflexão. Estive recentemente com uma irmãzinha nossa, uma conhecida nossa, que estava em situação de rua, e ela veio me contar os aspectos positivos desse período de pandemia. Por causa do isolamento social, ela se viu obrigada a buscar um lugar para viver. E diminuiu até extinguir o vício da bebida. Então ela falou que foi muito bom para ela, porque hoje ela tem uma estabilidade de vida. E está buscando até se encontrar com Deus, até participar da igreja. Olha que ponto positivo, né? Que nós podemos louvar ao Senhor, em meio a tanta tragédia, em meio a tanta dor. Mas nós podemos louvar ao Senhor por essas notícias boas que vêm ao nosso encontro. Sem dispersar do principal, que é o nosso encontro com Jesus, Desse Jesus que vem habitar o nosso coração e a nossa vida, Neste momento tão especial da Santa Igreja, que é a comemoração do Santo Natal. E desse Jesus que também vem contra os outros. Nossa Senhora há de nos guiar nesse caminho rumo ao Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela que exultou de alegria em Deus, nosso Salvador, Há de nos guiar para favorecermos essa intimidade com o Senhor, Através de uma vida mais orante e preenchida por boas obras. Você já pensou ainda nas boas obras? E nos momentos de oração que você ainda pode fazer nessa última e penúltima semana, Que se avizinha ao Natal? Fica aí a dica, suplique a Virgem Maria, Ela, a Senhora da Esperança, A Nossa Senhora da Expectação, Que nos ajude a ter essa esperança gozosa, Alegre, neste Cristo que vem. Lembremos umas frases de Santo Agostinho, Que o nosso coração só encontrará paz quando se encontrar, Quando repousar em Deus. Então, nas faltas que nos fazem os aspectos exteriores, De certa forma, estamos sendo conduzidos a sermos mais interiores, A voltarmos mais para a oração. E aí o nosso coração, repousando em Deus, Encontrará a paz que tanto anseia. E Jesus está presente, Mesmo numa situação tão difícil como essa que o mundo anda enfrentando, Deus está muito próximo, E sabe daquilo que nós necessitamos. Como diz novamente, Santo Agostinho, O Senhor está mais próximo de nós, Do que de nós mesmos. Então, Façamos esses propósitos, Na proximidade do Natal, De entrarmos em momentos de oração mais profundos, Para encontrarmos com o Senhor, E ao mesmo tempo, Praticarmos as boas obras, Que Ele quer que nós pratiquemos. Seja com os nossos familiares, Sejam com pessoas que estão passando por necessidades. Alegria, alegria, O Senhor está próximo, Vem Senhor Jesus. Salve Maria. Amém. Amém. Amém.